Um ônibus chocou-se a um bonde e desse choque saiu muito ferido o reverendo Roque. E lá no hospital eles mandam um apelo para irem visitá-lo, irem depressa vê-lo, pois talvez não consiga mais ver a luz do dia. Quatro filhos e esposas ergueram-se da mesa, movidos pela dor da trágica surpresa, e saíram correndo em busca do hospital. Lá chegamos, entraram no quarto. O pastor fez sinal para que chegassem perto. E o interessante é que, quando eles se posicionaram em volta da cama do pastor, foi numa frequência. A esposa, a primeira filha, o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho. Dirigiu-se primeiro a esposa muito querida. Companheira fiel de toda a minha vida. Juntos andamos pela mesma causa. Trabalhamos com fé sem um dia de pausa. Hoje, como na noite em que te desfosei, és a mesma mulher amiga que amei e amo. Com o mesmo ardor dos meus 22 anos, e a verei de amar-te no celeste. Boa noite, esposa amada. Outra vez nos veremos, quando juntos no céu ao Senhor louvaremos. A ti, Maria, que és a minha primeira filha, posses o meu prazer seguindo a mesma trilha. Boa noite. E agora em paz com Cristo, Pai. E não se esqueças nunca o meu amor de Pai. Boa noite, Guilherme. Ó filho dedicado, sua vida de fé no nosso lar sagrado foi a maior recompensa que o Senhor me concede à luz da minha crença. Continue a crescer na virtude cristã e seu protetor, sua mãe e minha crença. Sênia, filho extremoso e acrante, ouças uma luz nas trevas, um bálsamo no açoite da ingratidão do mundo. Me lembro agora daquele instante bom, daquela última hora em que ele este adeus sua alma agradecida, deixando a seu dispor pelo resto da vida. Ó noite, filha querida, outra vez nos veremos. Carlos, o terceiro filho, olhou o pai sentido, porquanto a sua irmã menor o havia preferido. E isso lhe causou um grande arrependimento. Pois fora tempos passado, um bom servo na Seara, ao lado do seu pai, e ativo trabalharam. Mas, companheiros maus de péssima influência, colegas sem bril, arparam-lhe a consciência, fazendo-o recuar da batalha do amor e a apostatar a fé em Cristo nosso Senhor. Chegou-se mais perto e ouvi o pai triste dizer Adeus, Adeus, Carlos. Adeus. Fugiste-se ao teu dever. Eu quisera tanto dizer-te as mesmas palavras que eu disse à tua mãe, irmã. o rei, nem ouça encarar-me, esquecesse os bons conselhos meus. Mas eu te amo ainda, meu filho. Adeus, Carlos. Adeus. Caindo aos pés do leito, soluçando, Carlos perguntou, pai, porque os outros osculando, tu dissestes boa noite, só a mim dizes a Deus? Adeus. É que os outros, meu filho, esperam os lados dos céus. Para juntos, entoarmos a Deus por nossa salvação, o hino paternal da nossa gratidão. Pai, 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 ele fica soluçando. Pai, eu já me arrependi. Pai, eu te falo a verdade. Eu vou dedicar a Deus a minha mocidade e vou servi-lo para sempre. Naquele momento, aquele pai e o que realmente ele estava arrependido e estava se entregando ao Senhor naquele momento. Então, ele disse, sendo assim, meu filho, posso agora dizer que sem nenhum imbecil, que o Senhor te guia e te proteja no aconchego do lar e no serviço do Deus. Boa noite, e meia. Eu tenho dito isso suavemente, expirando. E a Deus serenamente, o Espírito me deram. o Espírito meia. o Espírito O Espírito Eu tenho dito. Eu tenho dito. Eu tenho dito. Obrigado.